Fala, meus amigos e minhas amigas! Após a prisão do hacker Delgatti Neto e da busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli, o jornalista Joaquim de Carvalho trouxe uma verdadeira bomba em sua coluna nesta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, que me chamou bastante a atenção. Curta esse vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Me chamou a atenção porque, recentemente, nós tivemos a quebra do pacto de silêncio dos envolvidos na morte da vereadora Marielle Franco. O Elcio Queiroz fez uma delação premiada. Agora surge a informação de que o Rony Lessa fará uma delação premiada. Outras pessoas já foram citadas. A esposa do Rony Lessa desmendiu o próprio Rony Lessa. Então o cerco se fecha cada vez mais e, em breve, acredito eu, nós descobriremos quem, de fato, mandou matar a vereadora Marielle Franco. Dito isso, passo agora para o Delgatti Neto. Porque a quebra de silêncio, o pacto de silêncio, pode ser quebrado também no caso que envolveu o golpe ou a tentativa de golpe de Estado no Brasil. A manchete do jornalista Joaquim de Carvalho em sua coluna é Prisão de Delgatti abre caminho para a delação que pode incriminar Bolsonaro e Zambelli. Hacker disse a policiais que a invasão do sistema do CNJ era parte da missão que teve o endosso do ex-presidente e afirmou que ajudará a prender os dois. Delgatti Neto pode se ver assim. Somente a delação para me livrar Ele pode estar olhando e pensando Somente a delação Agora também é preciso que haja uma proteção à vida do Delgatti Porque ele mexe com pessoas poderosas Muito poderosas Diz a matéria escrita por Joaquim de Carvalho que desde que foi solto em sua segunda prisão com tornozeleira eletrônica Ele tem conversado com algumas pessoas inclusive com um produtor que trabalha num projeto de documentário sobre seu papel na política recente no país desde a Vaza Jato Numa dessas conversas em 16 de julho Após duas semanas preso ele contou que tinha prestado depoimento revelador aos policiais federais Delgatti considerou essa prisão decretada no final de junho pela décima vara federal do DF ilegal Mas entendeu que foi uma oportunidade É aí que está a questão Para falar sobre os serviços que prestou a Carla Zambelli e a Jair Bolsonaro dos quais se arrepende Serviços esses que não tinham ainda vindo à luz As pessoas não sabiam o que tinha ocorrido ali A gente sabia que a Zambelli levou o Delgatti para conversar com o Bolsonaro em meio àquela guerra sobre narrativas envolvendo narrativas mentirosas envolvendo o sistema eleitoral brasileiro Nós sabíamos que existia uma foto que o Delgatti estava com a Zambelli e que a Zambelli queria levá-lo para o Bolsonaro Nós só soubemos detalhes após essa segunda prisão como diz o Joaquim e o Delgatti começa a falar Ele declarou Eu fui preso totalmente ilegal Eles fundamentaram que eu usei internet sendo que eu podia usar a internet e a mudança de endereço que eu fiz no fora ou seja de qualquer forma por isso é que eu fui solto rápido porque ele viu que fez M só que ele disse que não sabia mas o juiz tem o dever de saber porque assim que o TRF-1 derrubou as cautelares o TRF oficiou o juiz o juiz é que não leu diz o Delgatti o juiz em questão é Ricardo Leite que mandou soltar Delgatti com base no HC apresentado pelo advogado Ariovaldo Moreira que defende o hacker desde sua prisão em 2015 Se eu não estiver equivocado esse Ricardo Leite foi o juiz que mandou fechar o Instituto Lula um dia antes do depoimento dele em Curitiba Ricardo Leite é um juiz do DF inclusive ele foi taxado por Glaze Hoffman como juiz mediático foi o juiz em que Lula pôde ter a oportunidade de falar pela primeira vez é porque tanta coisa aconteceu talvez vocês não se lembrem disso Delgatti foi acusado por um promotor da cidade de vender remédios de tarja preta sem receita médica o que caracteriza tráfico ele foi absolvido mas algum tempo depois hackeou a conta do promotor bem aqui o Joaquim detalha as prisões e essa questão abre caminho para uma delação para ele entregar os chefões no que se refere a tentativa de invasão do sistema eleitoral porque se ele tentou invadir o sistema eleitoral a pedido da Zambelli e ele participou daquele relatório das forças armadas tudo isso vai incriminando e vai o cerco se fechando eu acho que a justiça brasileira deve pensar o seguinte Bolsonaro cometeu crime vai ser provado está provado os inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal da Rachadinha Federal o questão do Mauro Cid e a questão do que está lá escrito pelo Mauro Cid tem ele dizendo lá o Lindbergh me contou contou para mim e para todo mundo no podcast que a gente retransmitiu na Capital ele disse olha tem lá a mensagem do Mauro Cid dizendo diga a dona Michelle que aqui está aparecendo a Rachadinha do Flávio porque a gente tem que saber de onde a gente tem que apresentar de onde está saindo dinheiro tem tudo isso lá ou seja são várias são várias questões difíceis para o Bolsonaro explicar e mais uma agora e muito grave pois atenta contra a democracia eu sugiro que você coloque aí Joaquim de Carvalho 247 Walter Delgatti Neto no Google que você vai encontrar essa matéria e você vai ler e você vai entender é muito esclarecedora certo? forte abraço a todos vocês e a luta continua continua